Vidas dos santos, Santo Eustáquio e seus companheiros. Eustáquio, chamado Plácido antes da conversão, era um distinto oficial do exército romano sobre o imperador Trajano. Certo dia, enquanto caçava um cervo, repentinamente percebeu entre os chifres do animal a imagem de nosso Salvador crucificado. Reagindo ao que ele considerou ser uma voz vinda do céu, não perdeu tempo em se tornar cristão. Dentro em pouco, perdeu seu cargo e todas as suas posses. Ele foram tirados, inclusive, a esposa e os filhos. Reduzido a mais objeta pobreza, passou a servir a um rico dono de terras, cuidando de seus campos. Nesse interim, o império sofria enormemente com as devastações dos bárbaros. Trajano buscou nosso santo e o colocou no comando das tropas enviadas contra o inimigo. Durante esta campanha, reencontrou sua mulher e os filhos, os quais já perderam a esperança de rever. Voltando para casa, vitorioso, foi recebido em triunfo e carregado de honrarias. Mas quando o imperador o mandou sacrificar aos falsos deuses, ele se recusou. Enfurecido, Trajano ordenou que Eustáquio fosse exposto, junto com a esposa e filhos, a dois leões famintos. Porém, ao invés de fazer mal a esses fiéis servos de Deus, as feras simplesmente davam piruetas e faziam brincadeiras à sua volta. O imperador, ficando ainda mais furioso, mandou que se trancassem os mártires dentro de um touro de bronze, sob o qual se acendeu uma labareda. E dessa horrível maneira foram todos assados até a morte. Outros santos do dia, Santa Fausta, São Francisco Maria, Santo Evilásio, São Glicério.